Olá, a quinta turma do STJ declarou nula a delação premiada feita por um advogado contra o próprio cliente e trancou a ação penal por falta de provas válidas. Para os ministros, o advogado não poderia, sem justa causa, ter feito delação com base em fatos de que tomou conhecimento durante o exercício profissional. Já em julgamento na Corte Especial, foi confirmado o entendimento de que não é possível a penhora do saldo integral de conta corrente conjunta para pagamento de dívida imputada a apenas um dos titulares. Por unanimidade, os ministros consideraram que a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas não poderá repercutir na esfera patrimonial do co-titular da conta conjunta, a menos que haja disposição legal ou contratual, atribuindo responsabilidade solidária. E fechando os destaques desta semana, temos um julgamento da quarta turma que considerou que o fato de um devedor não residir no único imóvel de sua propriedade, que ainda está em fase de construção, por si só, não impede a classificação como bem de família. O colegiado determinou o retorno do processo para que a Justiça paulista reexamine o recurso contra a decisão de primeiro grau, afastada a exigência de moradia no local como condição para o reconhecimento do bem de família. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto